Estamos de volta com mais Conexão e eu vou conversar com Paula Alexandritsky, ela que tem uma empresa que desenvolve o comportamento empreendedor. Paulinha, foi difícil a gente marcar esse encontro, né? Exatamente, estava com uma agenda apertada, mas eu fico super honrada pelo convite, obrigada. Imagina, eu também queria dividir um pouco do seu conteúdo com o meu público aqui do Conexão. Vamos falar um pouco dessa trajetória e o que consiste o seu trabalho. Legal. O que acontece? Basicamente, eu trabalhei a minha vida inteira com pessoas, desenvolvendo pessoas, trabalhando essa questão assim mesmo da evolução do ser humano. No RH mesmo, né? Sempre na área de RH, eu sou apaixonada por evoluir pessoas. Você pergunta a Paula, o que você mais ama fazer? Evoluir, conectar, simplificar as relações, é o que eu mais amo no mundo fazer. E hoje eu sou uma entusiasta do empreendedorismo. Trabalho muito focada em desenvolver comportamento empreendedor com foco em resultado. Porque o empreendedorismo, com ele, além da mentalidade empreendedora, do poder da realização do indivíduo, a partir do empreendedorismo, você consegue... As coisas acontecem, né? Várias coisas, né? Você fomenta a economia, você faz girar, roda, então todo mundo ganha, né? E até toma atitudes audaciosas também, né? Porque está tudo na cabeça, né? Exatamente. O empreendedor, assim, um dos comportamentos é correr risco calculado, né? Ele corre risco, mas precisa calcular. Não pode ser um jogador, né? E nem uma pessoa, assim, contida. Ele precisa saber como correr esse risco calculado. Ter uma audácia comedida, né? Vamos dizer assim. Isso, é. Avaliada, né? Vamos falar assim, nem comedida, mas avaliada, sabe? Bacana. Agora, Paulinha, você é de Niterói, né? E chegou em campus, sentiu essa necessidade de continuar propagando a sua área, né? Isso. O que acontece? Quando eu tive a oportunidade de vir pra cá, eu tô morando em campus e fui super bem acolhida na cidade, sou apaixonada por morar aqui. Há dois anos e meio eu tô aqui. E comecei a trabalhar, né? Conhecer os empresários, comecei a desenvolver o meu trabalho nesse sentido, desenvolver comportamento, trabalhar com modelo de negócio, trabalhar com essa questão de desenvolver a mentalidade empreendedora, abrir a cabeça pra isso. E aí eu percebi um discurso que eu falo assim, que era de muito mimimi. E eu falei, gente, mas é muito mimimi, todo mundo reclamando, o que que eu posso fazer de diferente? Aí eu escolhi trazer um movimento pra cá chamado Onda Empreendedora, que tem o objetivo de tornar positiva essas relações, a pessoa começar a enxergar o empreendedorismo de uma forma mais positiva. Então era um evento que eu participava em Niterói, que pra mim fez super sentido, me ajudou a beça na minha trajetória como empreendedora. E a gente começou aqui em abril de 2017, todo mês tem Encontro da Onda, temos mais de 300 empresários, com o objetivo justamente de abrir a cabeça, falar sobre empreendedorismo. E brincar, encurtar os caminhos. Exatamente, porque uma coisa que eu costumo falar muito, que empreender é muito solitário. Sem tomar decisão, você tem que decidir, tem hora que o negócio não tá bacana, tem várias questões pra resolver, e é muito solitário. Por mais que você tenha alguém pra dividir, é tudo com você mesma, né? Exatamente, ser empreendedor é isso, né? Você assumir aí as rédeas e fazer as coisas acontecerem. Então o movimento, além de promover network, trocar experiência, é um movimento que você pode ter um apoio de outro empreendedor que vive a mesma questão que você vive. Trocar um feedback de uma pessoa que tá do mesmo segmento, né? Exatamente, alguém que já conseguiu encontrar uma solução, que de repente é aquela que você tá pensando um tempão, e num bate-papo, num choppinho, ou comendo uma pizza, você consegue desfazer. Isso é muito legal de falar sobre isso, Paulinha, porque a Onda Empreendedora, gente, é basicamente uma reunião de pessoas que tenham objetivos em comum, e é de graça. Então você que já é empreendedor, ou que tá buscando um pouco de força aí pra iniciar um projeto, tá aí uma excelente alternativa, né? Exatamente. Aí se a pessoa tiver interesse, se você depois quiser passar meu contato também, a gente tá num grupo no Telegram, porque já passamos de 300 pessoas, não cabemos mais no WhatsApp. Então assim, cada vez tem uma pessoa nova chegando. Ontem mesmo tivemos 60 empresários e pessoas das áreas do Poder Público. No Movimento da Onda? Exatamente, no encontro. Que ótimo! Então eram 60 pessoas e atores de todas as áreas da sociedade. Então quando você junta a universidade com conhecimento, o Poder Público, o empresário, todas as pessoas interessadas, Sebrae, Firjan, são grandes apoiadores. O que a gente, até que campos... Todo mundo pensando junto, né? É muito mais fácil assim, né? Junto a gente vai mais longe, né? Já diz a máxima aí. Então é isso, então assim, foi muito bacana, porque a gente pode trocar experiência. Eu sempre promovo depois uma dinâmica, ó, eu quero que você agora converse com alguém que você nunca viu na vida. E aí daí já saíram vários negócios, várias parcerias, várias soluções pra eles trabalharem e poderem potencializar cada vez mais o comportamento empreendedor. Bacana! Isso é até uma dinâmica que você também herdou da sua trajetória no Sebrae também, né, Paulinha? É, exatamente, né? Depois que eu fiz o Empretec, né? Que eu fiz lá atrás, assim... Eu também! É, muito interessante, né? Foi um divisor de águas na minha vida, porque ali eu tive... Dei conta do meu comportamento empreendedor, do que eu precisava melhorar, meus pontos fortes, meus pontos a desenvolver. E eu fiquei apaixonada pela metodologia. Então eu faço parte também do Sebrae há três anos, sou facilitadora do Empretec, trabalho em várias ações. Hoje mesmo eu tava num curso desenvolvendo liderança coaching, como é que você pode trabalhar a liderança, desenvolver pessoas. Então, assim, eu sou apaixonada por esse movimento, por esse trabalho, né? Legal! Você falou também, Paulinha, que já tem uns sete meses que você começou a estudar sobre design thinking. E é realmente uma nova onda, uma força que tá vindo por aí, né? É, a gente tá numa era da inovação. Se eu tiver que botar um nome aí pra essa era nova, é inovação. E o design thinking, quando você pensa centrado no ser humano, centrado no cliente, você tem o pensamento do design pra área de empreendedorismo. Então como é que você pode criar soluções, atender melhor o seu cliente, mas olhando com o olhar do cliente? E não dentro do escritório da sua empresa, definindo essas soluções. Então você abre a cabeça com o design thinking, é muito mais criativo, muito mais inovador. Personalizado também, talvez, né? Totalmente personalizado. Então você define a persona, tem uma série de detalhes. Quase que um arquétipo, né? Exatamente! O arquétipo, você sabe quem é aquela pessoa, pra quem que você tá trabalhando, como você comunica, como que você desenvolve uma solução de serviço ou de produto pra essa pessoa. É muito legal, muito interessante. Agora, Paulinha, não só por essa coisa de ter a missão cumprida no final do dia de trabalho, mas eu acredito que esse trabalho também seja muito recompensador, né? Porque lidar com gente e implantar, não só o otimismo, mas uma maneira mais, como que eu posso aplicar, mais profissional, né? Pra eles desenvolverem essas ideias e tomarem as decisões corretas de um trabalho, deve ser muito gostoso e perceber também, não só o feedback, mas a nova postura delas diante do negócio, né? Exatamente! Eu acho assim, se eu passo um dia e eu consigo, assim, ajudar na mentalidade empreendedora da pessoa, uma mentalidade mais aberta, mais simples e mais próspera, eu fico feliz. Antes da gente começar aqui, eu tava lendo meu WhatsApp do dia de trabalho, ah, eu aprendi tanto, foi tão legal, são tantas mensagens muito bacanas, né? Que eu vejo que eu consigo realmente cumprir essa missão, né? De botar a sementinha do empreendedorismo, abrir a cabeça e a mentalidade pra que as coisas aconteçam. Eu tenho uma pergunta, assim, eu já fiz o Millionaire & Mind Intensive, né? Que é basicamente uma imersão que traz essa coisa de você pensar como um milionário, como um empreendedor, uma pessoa que tá ali buscando. E eu queria te perguntar se, é óbvio que tem gente que já nasce com essa coisa do empreendedorismo, com essa coisa da liderança, e tem outros que a gente já vê que nasceram pra, de repente, estar sendo comandados por outros, não tem aquela coisa da liderança. Mas é possível criar um empreendedor? É muito possível, né? É uma coisa que eu defendo bastante, assim, tudo que a pessoa quer, ela consegue. Então tem que começar de um querer. E uma coisa que acontece muito, assim, que o ser humano, ele tem crenças limitantes. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo pra você entender o seguinte, o que que me limita? A partir daí, como é que eu posso prosperar? Como é que eu posso ter uma atitude de ser mais dono da minha vida, de empreender? Porque o empreendedorismo, ele pode estar dentro de um ambiente de trabalho através do intraempreendedorismo, que a gente fala, né? Pessoas que estão dentro de grandes empresas, mas ela tem a capacidade de realizar, de ter uma atitude empreendedora e de construir uma carreira super bacana. Mesmo sendo um funcionário, não sendo à frente de um negócio. Exatamente, exatamente. Empreendedorismo agora, eu costumo falar que é um estado de espírito. Não é só aquela pessoa que abre e monta um negócio. Mas tem um estado de espírito justamente de, assim, definir um objetivo e realizar esse objetivo. Tem satisfação maior na vida, né? E eu me lembro que quando eu fiz o Empretec, se eu não me engano, isso estava dentro do plano de metas, né? Você tem que datar a sua meta, né? Porque ela tem que ter um tempo pra aquilo ali acontecer, né? E essa distância entre ideia e execução, ela pode ser muito longa, né? É. Aí vai depender muito dessa mentalidade empreendedora, do poder. Eu falo assim, o poder da realização é o maior poder que ninguém toma de você. Mas você precisa desenvolver isso. É igual uma musculação. Quando você começa a fazer lá uma musculação, você começa a ficar dolorido, né? O músculo fica dolorido. Mas depois que você faz bastante, você já está mais forte. Você aumenta o peso. Aumenta o peso e aumenta o peso de novo. Então, comportamento empreendedor é uma musculação. Eu faço muito esse paralelo. Quanto mais você pratica, mais forte você fica. E mais você pode conseguir colocar uma meta mais forte ainda. O que você falou agora é a meta SMART. Você criteriza e desenha essa meta com prazo. Ela é bem específica, alcançável. Então, quando você atinge a sua primeira meta... A meta não pode ser um sonho, né? Ela tem que ser uma coisa que você, de fato, consiga fazer. Exatamente. Quanto mais você coloca energia, força e foco na meta, mais forte você está para estabelecer a próxima. Gente, eu estou conversando com a Paulinha aqui e já estou pensando qual vai ser o próximo negócio que eu vou montar. É assim mesmo. É assim, eu acho que é assim, é um bichinho que pega e você fica empreendedorismo assim. Não, e eu já venho também de uma família de comerciantes, né? Sempre trabalhei com comércio. E esse é um ramo que realmente me enche demais os olhos. E é aquela coisa do bichinho mesmo. É tipo uma cachaçinha, né? Quem trabalha com comércio uma vez, dificilmente esquece. Paulinha, queria te agradecer pelo bate-papo, viu? Queria que você convidasse para, de repente, a próxima onda, quando vai ser, para quem tiver interesse e quiser participar, com certeza será muito bem-vinda. Lógico. Assim, a gente não tem local ainda, estamos escolhendo, né? Cada hora num restaurante. Foi ontem, né? Foi ontem, assim. Mas vai ser no dia 11 de setembro. É sempre na segunda semana, terça-feira, 19 horas. Paulinha, obrigada de novo. Adorei bater papo. Espero que tenha esclarecido aí também na cabeça da galera, do público, do Conexão. E quem sabe até trazer novos negócios aí para a nossa região. Isso aí. Deus lhe ouça. Muito obrigada pelo convite. Vambora empreender, gente. E quem sabe até trazer novos negócios aí para a nossa região.